K-K-K-K-K-Movebreaker! K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K! K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K do podcast News Inside, nessa edição vamos falar sobre crossovers sobre jogos que tiveram suas franquias cruzadas, emprestaram personagens para outras franquias e esse tipo de assunto vamos lá começar apresentando nossos participantes dessa semana estamos aqui com o Sr. Limpe fale oi Sr. Limpe que primeira temporada demorada em 4 anos e meio ah, mas os caras demoram faz um negócio de qualidade estamos aqui também com o Sr. Overlord então galera soft eu que fui votado como o segundo pior participante do pod pois agora o Tati que volta e vocês vão ter que me engolir isso ai pelo menos hoje o Maró já não veio pra quem odeia pra quem votou nele tem os dois aqui também com o Sr. Dante Borges falei oi Fala ai galera News Inside, o Limpe tem muito mau gosto por que? ah, eu tô ligado ele não gosta de The Last of Us não é que eu não gosto eu não estou gostando do que eu joguei até agora que casual jogador de Peagle no Facebook é, só tô não, eu não tô gostando de The Last of Us e no Ni no Kuni eu tô com quase 90 horas de jogo em um RPG não pode crer, ele só joga isso online e na PSN que que ele tá jogando em Ni no Kuni Pokémon do Playstation a cada 15 dias o cara liga o play e tá jogando Ni no Kuni por sinal, quem é você e cadê o Limpe? porque o Limpe não joga RPG pois é mano, o mundo dá voltas o que que você fez com o verdadeiro Limpe? quem que você é? é o casual né o faker enfim vamos lá então, continuando estamos aqui com o Sr. Omega Zero também aqui Douglas falei oi opa, opa fala galera, tudo bem? e engrossando o coro aí eu também não achei The Last of Us tudo isso não cara o pessoal fez muito hype eu nem tenho o projeto o EJ da Col por favor recuda recuda não pessoal não é que é ruim só não é tipo não é tudo aquilo não é o Uncharted é bem por aí é um Residente piorado e ó que Residente é ruim já foi bom já foi bom Residente é bom eu não gosto de nenhum então casual jogador de fazendinha no Face farm view isso aí por fim estamos aqui com o Sr. Rafael da Olho que já deu o ar da graça falei oi olá 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 olha só então vamos lá começar como sempre lendo os nossos e-mails isso não irá mudar agora na nova temporada aí vai entrar o Ricardo Ascioli de novo nada pode crer né na gravação do Ascioli mas não temos aqui os e-mails ao vivo com o Sr. Nipoman Iphone aqui o cara que tem um e-mail com o softbank.jp nossa o cara bancário tem dinheiro tem dinheiro o cara recebe em eles tá certo o assunto é 007 James Bond Arcade olá aqui é o Nipomendes aí puxado obrigado por resgatarem meu e-mail perdido no último podcast recentemente eu resolvi montar um arcade multi-jogos e como já tenho um decidi criar um em que eu pudesse acabar carregando comigo daí procurei na internet algum esquema assim e não achei nada daí resolvi colocar um dentro de uma maleta tipo estilo 007 levou mais de dois meses e acho que eu consegui fiz até um post lá no fórum com fotos ele botou o link do post aqui só dá uma pesquisada lá aqui de 007 que vocês acham e tipo ficou bem da hora o que ele fez ficou animal eu vi o videozinho quando ele fez puta ficou muito foda aí ele colocou aqui gostaria que vocês compartilhassem essa foto e o vídeo se não for incômodo para o pessoal ter uma ideia de como é o arcade ah cara não vou compartilhar não depois os caras olham lá no fórum super fácil e lá tem as fotos também é muito melhor olhar lá tá tudo bonitinho no tópico aí ele olha lá todos os bagulhos lá no fórum fica mais das horas e é isso só o e-mail dele fez só o jabazinho do arcade vamos para o próximo e-mail o e-mail do senhor Denis não não aguenta aí honestamente o cara leva dois meses para fazer aquilo eu estou há tipo seis anos tentando montar um controller arcade não consigo cara eu estou com as peças para montar um arcade que também vai fazer um três meses tem a diferença de ser japa e de não ser ele vai não terminei boa vamos lá o próximo e-mail e-mail do senhor Denis já tinha falado aqui o segurança barra segurança slash segurança está aqui vamos lá ler o e-mail dele e aí galera Denis aqui é o Denis de novo o pantografista e sim eu era o segurança antes aí está confirmado mesmo então é o mesmo cara deixei de ser segurança para trabalhar como pantografista e bah só o limp lembrou de mim é só para recordar fui eu também que mandei a imagem do CD extra do Resident 1 que tinha cenas do Resident Prototype olha só esse cara parou no tempo porque o fotografista tipo só o limp lembrou coisa do passado ele simplesmente ficou preso no tempo é tipo o Forge da Marvel no mundo real olha só coitado tá lá então continuando então inclusive fui eu também que tive que chupar a água de um Dynamision 4 radical eu lembro eu não lembrei não pode mas eu lembro como ele falou foi depois do cast de gambiarras que eu mandei esse e-mail eu acho vou ter que escrever mais seguido para não cair no esquecimento mas também quando escrevo o tio não lê infelizmente vou ficar devendo o vídeo da pantografia eu tentei gravar esses dias quando estava sozinho fazendo um serão mas não ficou muito bom se der outra hora eu gravo e mando para vocês abraço a todos e lê-se de mim tá certo o Deni está na nossa memória sempre tá do Limpe pelo menos o Limpe lembrou enfim vamos lá em meio do senhor Helio Gomes propaganda enganosa é o assunto Helio Gomes é outro que sempre manda e-mail também tá certo ah não galera do N.I Helio Gomes aqui e queria relatar uma coisa que aconteceu comigo recentemente há algumas semanas atrás eu vi uma TV LED da Philips por 1.200 reais 32 polegadas toda gatona como eu tinha um monitor de 20 bem antiguinho resolvi investir nessa TV na loja online que eu não me recordo qual era estava lá ela sendo anunciada como 120 Hz Smart TV receptor wireless e o caralho A4 como eu sou um rapaz um tanto quanto afobado fui lá e comprei a bendita ao invés de pesquisar para comprar fiz o caminho inverso e acabei me decepcionando era uma TV de 60 Hz e ela só tinha acesso ao YouTube fiquei decepcionado porque comprei para ver Netflix sem ter que ficar com o PC ligado era na verdade uma fake smart bem genérica até pensei em cancelar o pedido não até pensei em cancelar mas o pedido já tinha sido enviado em menos de 3 dias o produto chegou a TV é até bem bonita a qualidade é boa e tudo mais achei que desejaria desejar mas até que funciona bem tirando a parte do Netflix bem até aí menos mal até aconteceu aquela coisa que o tio falou a minha placa de vídeo é velha e eu achei que não ia rodar nem tíbia e acabou rodando até COD no médio sem lag algum já aconteceu algo do tipo com vocês só eu que sou tonto e compro as coisas afobadamente ah cara eu acho que eu já comprei coisas afobadamente já comprei também eu não comprei e ler o manual depois eu não nunca fiz isso eu falei os reviews online e veio que era uma bosta exatamente imagina nunca fiz isso quem disse olha lá ele fala aqui também outra coisa que já aconteceu comigo foi comprar diretamente da loja um Play 2 que supostamente só rodava jogos travados que era o que eu queria porque eu estava afim de colecionar jogos do Play 2 o que aconteceu um amigo meu levou o bomba pet dele aqui e rodou realmente não é não há PS2 bloqueado nem cara Play 2 eu não sei agora Play 1 eu garanto que já vem desbloqueado mesmo porque o bagulho é feio Play 1 sim o Play 2 o que eu tinha aqui ele era bloqueado mesmo então Play 2 cara Play 1 eu nunca vi um bloqueado aqui pelo menos de verdade pelo menos as piratas que eu tentava rodar não com o rodo funcionavam antes que ele era para falar modo chip Play 2 pelo menos eu vi o modo chip eu sei que existe agora Play 1 tipo voer Play 1 eu não sei mas eu já vi uma vez eu fui numa casa que só tinha jogo original de Play 1 nessa caixinha grande assim daquelas que vem do Japão parecia umas caixas de VHS exatamente foi lá e eu pensei caralho eu não sabia que existia jogo original pode crer vamos lá próximo e-mail então e-mail do senhor Ulisses Daktar alugar Atari é o assunto tio só para registrar aqui não só para registrar aqui em Curitiba na época em que o Mega Drive estava bombando tinha um alocador de vídeos que alocava Mega Ness e Atari tudo com cartuchos cartuchos originais foi a única vez que eu vi isso mas aconteceu questionável questionável é cartucho original que vocês escolham original cartucho original de 4 jogos ah mas Atari eu tinha bastante cartucho original de Atari pelo menos eu tinha um cartucho multijogo só mas cara para você ter certeza mesmo ser original não só briga porque se não tivesse aquela vela derretida em cima lá só que você poderia dizer que seria original não mas CC é originalzão original só que vinha com ele mano ainda assim questionável ainda assim questionável é sei lá aí ele fala observação tio você no Hot Wheels e a Mariana no carrinho da Barbie no Anime Friends ficou sensacional vocês são demais mesmo abraço para o tio e beijo para a Mariana o resto não existe o resto não existe o resto não existe o resto não existe pensa na raiva aí a gente xinga o cara aqui ele fala que a gente fica ali de bronca que não lê e-mail dele boa vamos lá próximo e-mail e o último de hoje chega por e-mails já e-mail do Douglas Vieira Batista o assunto é pode 100 vai ficar bastante e-mail do pode 100 ali é mais uns dois porque a gente não leu nenhum dos 100 pode crer verdade vamos lá então aqui quem vos fala é o cara do me pega me pega parabéns pelo podcast 100 eu e meus colegas já gravamos alguns pods e sei bem o trabalho que dá a fazer tanto a edição como reunir o pessoal para gravar não é nada fácil aí ele coloca parabéns fica maroja me pega podcast 100 as hashtags aqui graças a ele continuou me pega na vinheta com certeza boa vamos lá ah é outro e-mail do nipomam vamos lá de novo então olá aqui é o nipomam dos teclados sobre locadoras eu ia todo santo dia depois da escola eu morava em São Paulo lá no Brás mas eu estudava em outro bairro bem próximo daí depois da escola eu ia na locadora e ficava olhando e ficava só olhando pois dinheiro que é bom eu não tinha nossa eu fiz muito isso também daí de tanto ficar lá na locadora acabei fazendo amizade com o dono que era o único funcionário do local quando ele precisava fazer o número 1 ou o número 2 ele me deixava lá jogando de graça só pra ficar de olho na galera daí um dia a namorada dele apareceu lá e me reconheceu pois ela era minha vizinha daí acabei jogando de graça adoidado a locadora faliu e o cara infelizmente faleceu e um acidente de moto porra tudo porque jogava de graça o nipomam o nipomam mata pessoas ele falou aqui no Japão ainda existem muitos arcades e lan house mas locadora de games eu acho que nunca existiu aqui assim dizem pelo menos os japoneses obrigado mas cara pra que ele vê aquele locadora lá custa 500 de yen a porra do jogo você acha no lixo videogame lá qual que é o fundamento cara que não foi mais de um que o nipomim achou eu fico injuriado sempre que o nipomim aparece ele cada vez mês e mês ele aparece lá no meu canal dele falando meu eu tava passeando na rua eu achei um mega drive então no outro mês eu achei um playstation 2 porra meu e bom enfim vamos lá mais um e-mail então o último e-mail que é o e-mail é o e-mail do da hora você quer que lê esse e-mail aí olha não faz sentido eu achei e-mail do da hora o e-mail tipo no podcast 18 você tá lendo agora especial e-mail eu sim não é opa é meu então não vale vou ler e-mail do david silva vai que é o próximo e já fica por isso mesmo quem invadiu minha conta e tal deixa aberto na lan house e tal enfim vamos lá vamos e-mail então do david silva o último pra gente começar o nosso pod de hoje o e-mail é a sugestão e pod 99 e aí galera dani sou eu de novo no pod estou mandando esse e-mail pra dar uma dica de podcast inédita que seria olha só recomendações new school vocês poderiam dar algumas recomendações de jogos para as plataformas novas novas não joguem last of us ele colocou aqui ele colocou aqui até que como novo 64 Sega Saturn Play 1 Game Boy ele fumeu tudo que tem no meio tem um que o Lugão conheça ponto é então ele colocou no meio é recomendações mid school né new school então não é mas aí ele colocou no final também é isso que eu ia falar e também de Xbox Play 3 tal tipo meu recomendação de tudo do que a gente não falou basicamente o tio ele bicudou uma vez isso aí ah mas tem que bicudar mesmo isso é chato eu né jogo novo é chato da hora é coisa velha talvez algum teminha tem que ter eu falei de 64 pra frente é então pode ser também foi o que ele sugeriu aí ele falou essa última edição do Pod99 foi muito boa a não ser por dois motivos a volta do Maroge e a saída do Limp já sabe porque esse cara votou não pode ser quantos bot ele fez pra votar não pode ser aí ele coloca aqui eu acho o Limp melhor participante porque ele é muito sexy e bonitinho além de ser o único participante que não brinca e sempre fala seriamente com certeza nunca manda falar que as coisas é uma bosta por exemplo ele nunca fala não e ele começou falando sério depois ele zoou ele começou falando Limp é bonito aí ele começou a zoar eu acho que não mas enfim ele fala aqui com relação com relação as locadoras de videogame perdi de novo aqui em Madrid temos a Real que é uma locadora que tem mais de 30 anos de tradição ela está sempre lotada e lá temos jogos pra alugar e comprar para todos os consoles antigos e novos olha só filmes em DVD e Blu-ray e todo final de semana rola uns campeonatos de FIFA e de vez em quando até de Call of Duty e Pass sempre com algum prêmio para os vencedores cara só me chama Super FIFA 94 esse foi internet não diz NES eu só sei jogar esse aí ele fala lá e temos também canal de pé sempre com algum prêmio para os vencedores como um jogo a escolha ou algum filme e mais raramente temos algumas madrugadas mais retrô quando a galera se reúne para jogar os jogos antigos das plataformas old school como Atari NES e Master System olha só como eu sou praticamente um nômade semana que vem eu já estou voltando para o Brasil conheço muitos lugares como esse que preservam a tradição campanha Volta da Olho Darkos Overlord Soft Simples já voltei já voltei olha só então tá chega de e-mails então cara só fala uma coisa que dó do nego por quê? porque qualquer coisa que ele for trazer não vai funcionar nessa TV daqui porque é tudo pau lá aqui pode crer velho então o problema é só com coisa que não é HDMI né cara mas ele vai trazer uma TV para trás pô na verdade a única coisa que não vai ter o problema seria com o Play 3 que aí a única média seria a fonte que eu diria 220 é e Xbox quando o Play 3 é bivolt e depende onde o cara mora aqui no sul é tudo 220 também não mas isso não tem tanto problema o Play é bivolt e o Xbox só você comprar uma fonte 220 ou usar uma fonte de 10 é a fonte é externalizada entendeu então não tem tanto problema ou seja resumindo limpa é gatinho tá certo vamos lá então começar podcast inside franquias 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 esse é o podcast que a gente está gravando cara eu estou com o site aberto escrito franquias o cara faz a pauta e lê errado incrível eu abri um site escrito franquias enorme aí eu li franquias você quiser abrir um news inside na sua cidade no e-mail para franquias arroba newsinside ponto org uma loja você vai receber um kit inicial seja um franquiado sério mesmo fala pra nós o que você está tomando aí parece ser da coisa boa não agora estou melhor agora vai vamos começar então nosso podcast de crossovers então começar falando sobre cruzamento de franquias as franquias que vamos dizer assim os caras a gente devia ter chamado a galera do game vício pra fazer um crossover de podcast ia ficar legal os caras que copiam mas vamos lá falar de crossovers de franquias jogos que tiveram suas franquias inteiras cruzadas a maioria dos jogos de luta eu imagino acho que teve algum outro jogo sem ser jogo de luta que teve crossover de franquias inteiras tem 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 bastante jogo crossover de franquias inteiras que não é jogo de luta a maioria é mas tem alguns que não são a maioria fica lá no japão e nunca vem pra cá como é de praxe mas o que eu consigo pensar agora mas franquia é famosa isso? franquia é famosa tem um jogo de estilo estratégia estratégia do grego estratégia estratégia é estático assim tipo Fire Emblem esses jogos do tipo que é o Namco vs. Capcom olha só as franquias inteiras tem personagem pra caramba não que saiu agora não? não, não o Namco vs. Capcom é um pouco mais antigo é do que saiu agora saiu ou tá pra sair eu não tenho certeza se já saiu agora deixa eu até ver porque eu tô com ele aqui mas é o já saiu já saiu é aquele Project X Zone ah, isso mesmo da Capcom e da SEGA junto meu nossa, dá pra jogar com a Alex Kidd é muita franquia tá ligado o DS é bacana eu joguei a demo é legalzinho cara, meu é o nego da Tekken é Devil May Cry é meu tem uma salada nervosa de personagem e seguindo essa essa linha pro Play 3 é se é mais RPG mais clássico se não me engano ah não é Tático também tem o Cross Edge que é Capcom Namco e a Nippon It e a Gust Corporation também então tem vários jogos aí misturados nessa eu ouso dizer que se não foi a primeira foi com certeza uma das primeiras séries crossover de jogos de todos os tempos que é aquela série Super Robot Wars que na verdade era uma série de jogos táticos também aquela crossover de animes de robôs gigantes caralho eu não lembro disso de jeito nenhum não tem ideia que jogo seja que plataforma que é isso cara tem pra todas todos os videogames que você possa imaginar tiveram algum tipo de Super Robot Wars começou no Game Boy com Mazinger Getter Robo e Gundam e foi seguir agora qualquer robô gigante que você tenha visto nos desenhos japoneses vai estar lá tem Evangelion tem Full Metal Panic tem todos os séries Gundam tem tudo só que esses jogos dessa série que tem os os robôs os personagens dos animes elas ficam só no Japão porque não tem como você franquear isso pra fora é porque imagina o trampo que daria né tipo todo dia teria que falar vamos dizer assim né porque exatamente lá no Japão isso é tudo mais centralizado em algumas empresas tem a Bandai tem a Tecmo que detém os direitos aqui pra fora é tudo tudo espalhado é mais ou menos da mesma forma como a SEGA falando um pouco mais alto como a Tectoid é da SEGA porque basicamente ela vendia tudo da SEGA colocava o Sonic em tudo quanto é lugar o Alex Kidd e se foda ela tinha os direitos meio que tinha não imagino que tinha não é possível que ela fazia isso na bagunça por tanto tempo imagino que ela tenha o que tem de Super Robot Wars que saiu em inglês são só com personagens originais que é o Original Generation esse tem pra Game Boy Advance e acho que saiu pra Play 2 uma coletânea os dois de GBA e tem um pra 3DS que é mais RPG mas esses não tem não tem os personagens de crossover então aqui pro assunto em pauta não são tão relevantes olha só cara eu sinceramente só conhecia crossovers tirando o Knew Metal Slug até que eu coloquei na pauta e meus jogos de luta basicamente que são os mais blatantes vamos dizer assim tipo porra o Ken lutando com sei lá o Wolverine que é o bagulho mais absurdão então nem sei se tem muito o que falar mas cara você que manjou dos japoneses nos jogos de luta o Marvel o X-Men vs Street Fighter foi o primeiro ele comeu ah nossa isso com certeza sim sim e ele plantou várias várias noções dos jogos de luta crossover que estão aí até hoje baseado em equipe cara eu acho que o que mais perturou desse jogo é os especial os caras falam mano é tão absurdo juntar os caras que a gente vai fazer tipo um Hadouken absurdo tá ligado porque tipo pode tudo agora que a gente tá fazendo o Ryu batendo no Wolverine isso já vem do X-Men Children of the Atom sim os especial maluco cara mas nessa época ainda nem tinha nem tinha por exemplo como trocar de personagem apertando os dois botões do final ou tinha não né não nesse X-Men não mas o que tinha mesmo é esse lance do especial absurdo tal isso acho que veio até naquele é que eu não sei quem veio primeiro se foi X-Men ou foi aquele Marvel Marvel Super Heroes não Marvel Super Heroes saiu primeiro ah então foi o X-Men Super Heroes aí o Marvel Super Heroes aí eles fizeram uma mistureba ali pro X-Men versus Street Fighter depois Marvel Super Heroes versus Street Fighter daí escambou pro todo o resto que é o melhor de todos Marvel Super Heroes versus Street Fighter eu concordo cara eu concordo porque tinha o Dan é bem divertido nossa o Dan era era absurdo cara era um lixo era o melhor personagem era um lixo mas era o melhor é um lixo mas era o melhor aquele Hadouken que não faz nada mas chega perto mata é tipo a Chun-Li que tem o Hadouken pra ter não o dela alcança tipo 80% da tela pelo menos e é maior tal 20% do que nem o Hadouken o da Chun-Li é uma Jikidama basicamente não não tem outra explicação realmente e cara meu de crossover de jogos de luta meu acho que tirando eu tenho adendo a fazer faz aí diga lá falaram que o primeiro foi o Street versus Marvel né não X-Men X-Men foi o primeiro é X-Men isso então eu acho cara que o primeiro deve ter sido Kings of Fighters porque já tinha herdado o personagem do Art of Fight e do Fatal Fury ah é que na verdade o King of Fighters pegou tudo é o primeiro o King of Fighters foi o crossover os caras falaram ah vamos pegar vários jogos e fazer o melhor de todos o rei da luta aí os caras fez um crossover é vários mesmo porque era justamente isso o primeiro King of Fighters era pra ser um crossover dos personagens da série da SNK depois que ele foi se tornando meio que uma franquia própria mas realmente ele junta os personagens dos outros jogos do Art of Fighters Fatal Fury isso até como eu ia falar na minha opinião acho que os melhores mesmo foram esses mais antigos porque depois que nem eu achei o do Street Fighter vs Tekken horrível por exemplo eu gosto do Street Fighter vs Tekken ele é diferente ele tem uma jogabilidade legal eu acho estranhão de verdade eu acho que não combinou eu acho que é essa palavra na verdade não combinou mas calma a gente ainda vai ter o Tekken vs Street alguma vez na vida pra experimentar com a outra jogabilidade o que eu acho eu tô bem ansioso por isso só que a a Namco não fala nada não abre a boca nem se estão fazendo o mesmo jogo se morreu na praia ideia ah entendi fale da óleo o que você está pedindo pra falar então eu tava tentando falar cada game cada plataforma foi desenvolvendo o seu próprio jeito de montar um crossover com certeza o que mais está saturado são os jogos de luta mas eu acho que é porque funciona mas não tem espaço pra saturar isso é o problema é porque funciona eu acho na minha opinião então eu acho que funciona também jogo de luta não dá pra saturar outras opções é isso que eu tô dizendo pra quem tá ouvindo pod e tal realmente a gente existe outros tipos além do espático além do 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 estratégia a gente tem um recente pro 3DS que é do professor Leighton versus Felipe da Fornic Felipe foi bem lembrado cara esse é o é o jogo que me fez tipo brilhar os olhos pra ter um 3DS exato são simplesmente as duas franquias preferidas minhas do DS sim minhas também e o bacana é que assim ele não chega a ser um crossover que força o personagem a sair da área de domínio dele que nem é por exemplo do City Cross Technic você tem que forçar a jogabilidade do são dois jogos opostos né de jogabilidade é isso que eu ia falar oposto de jogabilidade é um jogo extremamente técnico e o Tekken é um extremamente lixo do jogo de luta é um jogo extremamente capoeira não fale mal de Tekken não fale mal não fale mal de Tekken Tekken é o pior jogo de luta já inventado na face da terra jogue virtual fighter não 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 virtual fighter é muito mais legal jogue pra banho eu te desafio eu te desafio virtual fighter é o mesmo do arcade que eu adorava jogar quando era criança eu ia na Sun Games jogar virtual fighter 2 eu acho que virtual fighter na verdade é bom porque ele fez o 3D direito na minha opinião na luta o Tekken não fez de verdade e todos os jogos que tem tipo botão pra você trocar de plano no 3D é baia por exemplo sabe aqueles jogos que você não tem 3D mas você aperta um botão e você vai pra trás né e tipo ah o Dragon Ball era legal tipo era só Fury tinha isso é Fata Fury e começou com isso eu acho é é verdade mas dá um pulo pro outro um pouco mais atrás do cenário Dragon Ball você ia pra cima nos Budokai dos Super Nintendo nossa é verdade nossa era puta jogaço dava pra você separar tanto dos personagens que tinha radar só explicando um pouquinho do que eu tava tentando falar no começo o resto da linha de raciocínio é o seguinte Professor Layton ele é um jogo de simplesmente são minigames lógicos e o Ace Attorney ele é um jogo de basicamente de leitura muita leitura porque tem muito texto e lógica porque você tem que apontar as falhas do roteiro se você é um advogado é só lógica basicamente a diferença é que Professor Layton é muito mais dinâmico tipo você interage mais com o jogo mas o Professor Layton você não tem não é a mesma dinâmica o Ace Attorney é bem parado você vai coletando prova da cena do crime e vai apresentando pro juiz eu falei que o Professor Layton é mais dinâmico sim mas são duas propostas diferentes é um pouco complicado você comparar diretamente ah eu não acho que seja tão diferente assim é um é um minigame o outro você não tem minigame você não tem que resolver uma pausa no 4 fósforos ou coisas do tipo algumas partes do jogo sim na parte investigativa mais ou menos apesar de ser meio bestinha tem é meio exatamente isso são duas propostas um pouco diferentes e o bacana é que ele não força os personagens a sair dessa área de vantagem que eles têm então você tem um enredo que foi desenvolvido próprio pra relacionar as duas histórias e manter as duas jogabilidades independentes e isso foi genial é eu tenho eu tenho muito tesão de jogar essa série tipo não vi nada do jogo só os trailers mas eu vou comprar fortemente esse jogo porque é um crossover que eu fiquei de pau duro quando eu vi algo que eu não esperava sabe é só curso pra mim crossover foda é só alguma coisa versus Capcom não tem jeito tirando aquele que é 25 bonecos na tela o resto o 3 é o 3 que você põe tipo todos os personagens o striker ele dá especial com dois cara e ganhou a explosão do player 2 ganhou mas cara sabe só porque a tendência de jogo de luta é porque realmente é a única coisa fácil de conseguir reunir os outros personagens das outras franquias assim ao meu ver fica mais difícil cara vai colocar Solid Snake e Sunfish no mesmo jogo por exemplo mano você coloca Solid Snake batendo no Mario velho e fica legal mas é jogo de luta mas é jogo de luta por isso que eu tô falando porque cara pega Kingdom Hearts você cara pega o universo da Disney velho e põe num jogo de RPG fala se não fica legal pra caralho velho não mas é que tá alguém resolveu colocar fora do jogo de luta jogo de luta é mais fácil mas é difícil cara mas isso aí se você for parar pra pensar cara não chega a ser considerado crossover porque meu crossover é crossover do que? porque o personagem da Disney teoricamente se fosse extrapolar muito tempo jogo de plataforma foram colocaram ele no RPG se você for parar pra pensar um crossover dentro da própria Disney então cara porque então só se for porque sei lá muito que não funciona porque personagem da Disney não tem o próprio jogo deles assim como sei lá o Ken mas eles são personagens estabelecidos em outra em outra mídia mesmo que não sem jogos não sim mas por exemplo o Ken e o Ryu cara você fala Ryu você lembra de Street Fighter sabe não tem outro jogo beleza ele aparece em alguma coisa versus Street Fighter agora fala Mickey se lembra de Cast of Loser sim é isso que eu ia falar acho que eles valem no passado então o personagem da Disney tá mais amarrado a platformer todos mas não tem um jogo que você fala assim pô esse é o jogo da Disney que tem todos os personagens tipo meu é difícil até onde eu me lembre pelo menos não tem pra você falar pô esse aqui é o jogo da Disney não tem não cara mas isso não impede essa é a premissa de Kingdom Hearts Kingdom Hearts por exemplo que o mundo da Square ele não pega um ele pega todos tem Final Fantasy 7 tem Final Fantasy 8 é igual da Disney tem o Mickey tem o Pateta eles tiveram os platformers deles separadamente mas também teve alguns outros jogos tipo Dance Dance Revolution do Mickey também não entra o caso agora mas são métodos de você montar o crossover e cadê o Omega? Oi? tá aqui tá aqui tá aqui tá ouvindo você falando do nada bateu aquela saudade primeira vez que eu não sou cortado eu caí falando com nada primeira vez que eu orgulho acho que eu caí e tô falando com nada estamos ouçando a mão erguida que mó cara então o Kingdom Hearts é essa na verdade quando você tem uma proposta de crossover que não é jogo de luta o trabalho de desenvolver um enredo que vai manter a tensão do cara pelo menos até o final o jogo sem desistir no meio é muito alto precisa ter uma uma atração boa Kingdom Hearts fez isso muito bem mas então o que o Kingdom Hearts pra mim é que fez uma uma proposta da hora pra colocar esses personagens isso que eu falo não é toda empresa que é que a verdade é que a verdade é o Kingdom Hearts é um bom jogo entendeu é essa que é a questão os caras poderiam colocar o Ryu no RPG do Kingdom Hearts e ficar bom entendeu porque o jogo é bom entendeu porque funciona o jogo mas tem crossover por exemplo que não funcionou que foi como eu disse Street Fighter vs Tekken por exemplo que mesmo você tem sem se retirar dos personagens do seu estilo principal que é luta não funcionou a luta do Tekken contra a luta do Street Fighter entendeu cara eu acho que ficou legal sim porque Tekken não é jogo de luta e achei bem divertido de jogar cara Tekken devia ser proibido muito mais jogar Street Fighter 4 que o Cross Tekken com certeza acho muito melhor porque é um jogo de luta de verdade mas Street Fighter com o Tekken também é divertido é legal de jogar quando você tem tipo quatro jogadores você joga dois em uma dupla dois na outra é legal jogar quando o Chris com o CD é tipo legal jogar quando é FIFA que você coloca seis pra cada lado e tipo vira baderna tá ligado é legal eu achei legal eu achei legal assim pelo menos pegou os personagens da Tekken e trouxe pro Street Fighter porque quando a gente tá acostumado a jogar Street Fighter funciona me desculpa me desculpa mas tipo os dois gatos o Kuro e o Kuro são da onde porque não é da Capcom não é da Tekken eles são os mascotes da Sony no Japão eles são os mascotes da Sony é tipo da real do Playstation isso chama-se falta de boneco no Xbox é quem? o Master Chief? o Master Chief? Master Chief? os caras do Master Chief tem aquele Mega Man pra que ele precisa do Master Chief? do Gears of War Gears of War Master Chief pra que pra que tem aquele Mega Man obeso super desenvolvido pra mim no do do Double Dragon lá pra que que vai pôr o Master Chief? mas o Master Chief ele em pessoa não tem mas tem um Spartan no Dead or Alive 4 com um personagem secreto olha só a tomadura do 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 Master Chief igualzinha verde e tal mas um é ele né não é um é um nome ótimo inclusive acho que é uma Spartan até porque Dead or Alive só tem mulher né pra que é isso que eu ia te perguntar o que ele tá fazendo lá mas o Dead or Alive não tem o o Dead or Alive não tem o o Ryu do tem eu ia emendar com isso é verdade eu lembro disso eu destravi ele pro jogo de luta e também a as ninjas a Yane e a Kasumi saíram do Dead or Alive pros Ninja Gaiden novos elas também aparecem vamos ser sinceros Dead or Alive é ruim que elas saíram mas é melhor que Tec aí não é bagunça Dead or Alive é legal Tec é legal não mas assim Soul Calibur também ah não é verdade desculpa não é Dead or Alive que é ruim é Soul Calibur Soul Calibur é legal o rei hash do Tec esse cast vai ser uma bagunça cara enfim vamos falar dos crossovers é verdade mas Soul Calibur tem crossover Soul Calibur tem o Yoda tem o Link não não é crossover tem o Link eu achei a única vez que o Link conseguiu funcionar em um jogo fora do Zelda não isso não é crossover isso tem outro nome isso é shenanigans vamos pôr um personagem que é da plataforminha porque o Play tem Star Wars no Soul Calibur 4 ao menos isso dá pra considerar crossover é entendeu é totalmente shenanigans isso aí Soul Calibur 3 tem o rei hash o spawn é um crossover mas aí o que tinha a ver jogar eu não sei rei hash no Soul Calibur eu acho que foi nada a ver Soul Calibur pra cada plataforma ganhou um personagem próprio pra Gamecube saiu o Link pro Xbox saiu o spawn e pro Play saiu o rei hash não então mas até beleza o problema é porque ele sabe eu acho que tinha outros melhores só essa me cansa tinha outros melhores porque é o que eles liberaram a licença sem cobrar em cima porque era uma bosta por que é não né personagem que os caras não givem a fuck mais não é que nem o Hideo Kojima e o cara do Smash Bros que ele só liberou porque ele fez um buquete lá pro outro cara falando Hideo Kojima liberou o Snake pro Smash porque o filho dele gostava de jogar Smash e virou pra ele e perguntou pô não tem nenhum personagem seu nesse jogo aqui aí ele olhou assim e pensou tá bom vou colocar um personagem meu nesse jogo aí então essa é a história que eu conheço nossa eu não sabia nem que o Kojima gostava de mulher quanto mais ter filho então ele programou um né é então enfim cara outro crossover que eu acabei de ver na pauta que é muito interessante saindo um pouco dos jogos de luta que eu acho que é a máquina do Rage na época que saiu isso aqui foi o jogo do Mario e Sonic Olympic Games que primeiro que é um jogo paia é um nojo é super legal aí de que os caras colocam o Mario junto com o Sonic e no trailer colocam os dois apostando corrida não tem nada a ver é a clássica imagem do do Sonic esperando o ônibus né por que esperando o ônibus o Sonic cara eu aceito o Sonic contra a Papa Léguas ligeirinho contra o Sonic mas mano o Mario não né velho pelo amor de Deus cara o Mario é relaxo ele nem corre tanto assim eu aceito o Alex Kidd contra o Sonic não aceito o Mario é o Mario corre um pouco ali no Mario Snake 4 o Mario bola mas não colou muito isso isso pra acertar essas diferenças que eles fizeram no Smash Bros ah cara mas eu acho que no Smash Bros é bagunça entendeu é diferente agora tipo colocar o Mario junto com o Sonic cara me diz por que eu tenho colocado o Sonic no kart ou numa prancha ah cara mesmo assim o Sonic ele corre mais rápido fora do carro o Sonic ele fica nos carros no jogo deles então mas é pra dar um handicap pro Sonic pra poder explicar um negócio competitivo não cara é marmelada é porque os caras combinou né fazendo uma volta de trás pra frente você tem o Sonic All Stars Racing ele usa carro você tem o Sonic o que saiu pro GameCube pro Xbox o Kinect lá o Sonic ah o Riders ele usa a prancha e você tem o Sega Saturn o Sonic Racing que tá correndo a pé ah cara mas ainda assim cara tipo o do kart os caras combinou não vamos andar de kart todo mundo vamos chama o Sonic pra ele não ficar sozinho vai mandar de kart sem dar relax põe o Sonic no carro pra ficar justo né os caras apareceu lá olha lá o Alex que já apareceu online vamos chamar o cara faz tempo que não dá rolê já era foi combinadinho agora no jogo tipo de corrida entendeu agora nas Olimpíadas né tipo o cara defendendo o país cega contra o país Nintendo é põe o Sonic de cadeira de roda para o Olympic Games única forma senão vira bagunça isso sim olha outra dúvida também se o Sonic morre na água no Sonic 1 como é que ele nada no Olympic Games até lá ele aprendeu até lá deu tempo de aprender ainda tem uma desculpa fez uns cursos com o Alex Kidd por exemplo Alex Kidd nada tranquilo nada de boa então mas esse tipo de jogo é o famoso vamos vender jogo né cara tipo pegar pegar crianças e mães desavisadas e comprar sem querer cliquei na PSN e comprei né é porque tinha o Sonic olha que legal filho Sonic vamos comprar lembra do Sonic não né se fosse sei lá um Mario Party com o Sonic ia ser melhor pois é pois é isso que eu concordo porque aí é aquela coisa mais combinada entendeu tipo porra não é o jogo de minigame e tal né beleza o Sonic pode até correr e dar relax algumas fases mas não em todas não uma corrida como o Sonic né entendeu agora kart é corrida de kart né também então quer dizer que se tiver um desafio pra desentupir cano o Sonic ganha é isso não não ganha depende né porque aí é a mesma coisa que é relax vamos chamar o Mario pra desentupir cano com o Sonic não cara porque aí é bagunça mas você já viu o Mario desentupindo o cano ali entra no cano já o Sonic nunca entrou no cano apostando corrida dentro do cano pronto melhor crossover que tem é verdade e aí fala mais de outros crossovers aí sem ser os de luta que a gente já falou um bastante aí que vocês falaram que tinha vários outros sem ser luta então tem o o crossover de luta da Capcom versus SNK mas o primeiro crossover Capcom versus SNK foi tipo que juntou as duas franquias foi o SNK versus Capcom card flash alguma coisa que era um jogo de cartas de trading card pro Neo Geo Pocket tinha dois cartuchinhos tinha um cartuchinho que era tipo cara eu tenho esse jogo eu tenho esse jogo porque eu tenho Neo Geo Pocket é muito bom é muito bom esse jogo é muito divertido o jogo é que eu sou suspeito pra falar tudo que tinha de card eu joguei você gosta de Metal Gear S? eu joguei Metal Gear S de Adoro o tio é o único que eu conheço que jogou esse negócio meu PSP emprestado pra jogar o Metal Gear S e ele zerou o jogo tipo umas três vezes cara eu terminei o Metal Gear S de 1 aí eu joguei o 2 carreguei o save pra ganhar os cards tá ligado? e continuei jogando o 2 cara é assim meu Deus você jogou muito Magic tio pois é exatamente esse é o problema tanto que Pokémon e Yu-Gi-Oh eu aprendia jogando nos jogos de cards tipo de videogame e tal depois que eu fui pra card de verdade entendeu? pois é cara porque aprendi porque as regras funcionavam e tal da mesma forma e tal tipo não era a regra do bairro né é exato era a regra oficial é tirando o play no play era bagunça mas no GBA era a regra oficial cara você quer jogo de carta ferrado eu jogo Eye of the Judgment ah mas é que ela nem conta a Sony quis pegar o carro e ruer não virou e meu outros crossovers falem aí então tirando luta tirando luta tirando luta sim tirando luta tirando luta falha aí o crossover da Capcom se eu não me engano ele saiu pro Saturn eu acho que era o Cannon Spike que era tipo um beat'em up assim um beat'em up movimento de som 3D eu não sei explicar direito até porque eu nunca joguei eu só conheço o jogo de ouvir falar eu acho que é um jogo que também tem pra flipper não é? acho que tem também cara eu acho que eu sei que jogo que é não não viajei eu falei que eu acho que eu sei que jogo que é mas o que eu tô imaginando era o Die Hard que tinha também pra flipper é mas não é isso que eu tô falando era Die Hard pode falar então mas ele tinha era a Kemi e o algum outro de Street Fighter que eu não tenho certeza tinha o Arthur de Ghost and Ghost nossa então era bem crossover mesmo é porque Capcom é aquilo né precisa de personagem aí fala com a Capcom porque porra tu é o que mais tem personagem pra me emprestar mas esse ficou alguns personagens de jogos de luta mas fez um crossover completamente diferente mesmo que dá oi vou desenterrar um clássico Mega Drive Robocop versus Exterminador do Futuro nossa esse é pode crer clássico Robocop versus Exterminador cara eu nem lembro como o jogo era mas eu lembro que era uma ficulância por favor de uma jogada aqui eu falo tem os Predators também então esse é o esse tem que ser coroado acho que pra Mega Drive também tinha algum crossover com Jurassic Park não tinha? tinha o Alien versus Predator Jurassic Park eu não lembro mas eu acho que tinha um com Jurassic Park também eu posso estar viajando muito alguma coisa com Jurassic Park Dino Crisis versus Jurassic Park ah não pra Mega Drive acho que não não era bem naquela época mas cara falando aí de uns crossovers mais obscuros não tão obscuros pelo jogo mas mais pelo crossover que é como também coloquei na pauta que seria já mais cruzamento de personagens não tanto das franquias é das franquias um pouco porque os caras são de jogos de luta e foram pra um jogo aí de beat'n'up plataformas podemos dizer assim que é Metal Slug e meu tem o Ralph Clark que pra quem nunca jogou Coffee não vai nunca imaginar que eles começaram no jogo de luta mas eles não começaram no jogo de luta eles começaram no Metal Slug não eles são de um jogo chamado Ikari Warriors que era um jogo que eu ia andando com os carinha era tipo um rambo isso tipo puta pode crer eles eram de Ikari que era scrolling de baixo pra cima pensa que é um jogo de navinha só que em vez de ser navinha é o rambo cara é espetacular é um puta jogaça é um puta jogaça o Ikari Warriors é de flipper e tal e tem pra Neo Geo também eles começaram mal é verdade eu lembrei porque eu até comentei isso porque depois nos outros Metal Slugs que os caras colocaram uma galera mais diferente por exemplo tem o Metal Slug acho que uns 5 eu acho que tem a Leona já também e aí começou eu não lembro da Leona tem a Leona tanto que a partir de um ponto eu acho que é no Metal Slug X então a partir do ponto que o Metal Slug ganhou um botão pra você usar a faca ele ganhou um botão dedicado pra usar o ataque milíquido e a Leona ela faz aquele ataque de pegar o bagulho do cabelo e passar na frente que faz um arco não sei o que é isso aí não joguei esse Metal Slug o Ralph tem o soquinho dele rápido você fica apertando o botão de milíquido no Metal Slug 6 ele faz isso pra cima e soco ele dá o soquinho rápido então a Leona faz isso também tem um botão não sei se no Flipper também tem esse botão mas pelo menos onde eu joguei tinha é tem a Leona e quem mais que tinha eu acho de personagem era o Ralph claro que a Leona e tinha mais alguém eu acho assim ah é no Double XX nossa senhora é Double XX pode é mais aproveitada é tô vendo onde você tá vendo esse jogo no Google cara aqui Metal Slug no Google X Vídeos não tá errada agora tá falando sério não sim mas é que nem um dos jogos mais reaproveitados tipo Street Fighter e Metal Slug vamos colocar uns bichos ainda mais foda fazer um jogo ainda mais foda agora eu lembrava que você ia terminar a frase de outro jeito mas tudo bem eu sei que vocês já pediram pra sair de jogo de luta mas puta falou em Metal Slug tem um jogo de luta da SNK que eu não vou lembrar o nome agora mas é pro sobregenérico de várias várias franquias da SNK de luta e tem o Marco e o Alien de Metal Slug no jogo de luta cara que jogo é esse puta eu não vou ter que procurar aqui agora eu não lembro o nome de cabeça mas dá pra jogar o Alien de Metal Slug no jogo de luta é porque não né cara depois do Tatsunoko vs Capcom que tem os Power Rangers batendo lá Street Fighter contra Power Rangers pode tudo né os gatos chamei Tatsunoko eu acho mais bagunçado que o Marvel vs Capcom me desculpa cara mas Tatsunoko vs Capcom foi um jogo de luta que eu tentei jogar e não consegui e olha que eu jogo muita porcaria de jogo de luta mas não me desceu cara se não tivesse o adaptador fica melhor ainda mesmo assim ainda é melhor que Tekken é quero fazer o bullying de Tekken totalmente só porque eu gosto alguém citou Battletoads aqui vs Dober and Dragon que eu não lembro nossa eu nunca vi o final mas ouvi falar que termina o jogo tipo no Youtube tem vídeo mas tiraram do ar Lina Gamers que tem final o jogo existe né cara aquele jogo era lindo acho que o jogo chegou a ver o final ninguém no Brasil com certeza o cara que proclamou né cara porque é impossível cara eu tentei de tudo que era jeito pelo menos chegar passar do abobo conseguir não vou muito longe só que um game chegue aquela bosta não vai pode crer né um Force Life Zero que um tempo já era é tipo o Parasite Eve também que você joga com o Game Shark e fica com sei lá 999 de vida só que você toma mil de dano e morre mesmo imortal não tava na programação né é bem rocks isso sim abrindo parênteses aqui o jogo de luta que eu tava falando é o Neo Geo Battle Coliseu nunca né cara você acabou de me lembrar um outro agora que é o Battle Stadium D.O.M. que é o Naruto é Naruto Dragon Ball e One Piece é nossa estamos fazendo um jogo novo nesses moldes que tem tipo Naruto One Piece Dragon Ball Toriko é Shining People e o Dragon Ball é aquele outro jogo que também não tem como fazer crossover né cara porque meu os caras explodem planeta né cara mas esse tem incrível que pareça os caras explodem planeta bastante crossover com o Dragon Ball não não então tem mas é a mesma coisa do Mario com o Sonic né o cara fala mas não vale quem que dama crossover de anime assim tem de rodo no Japão de rodo só que só fica por lá né os caras não licenciam o jogo aqui fora só não vale explodir até antes da gente começar aqui a gravar o cast o Dante acho que o Dante falou do Jump Superstars foi o Omega mas esse é até bem famoso né pelo nome pelo menos eu conheço Jump Superstars foi importado Jump Ultimate Stars sim luta meio plataforma assim meio até o Smash Bros pro UDS isso cara vamos então falar de outro assunto o assunto final da nossa pauta aí falar de crossovers que a gente gostaria que existisse já cortando já cortando lembrei agora cara tinha um WF do 64 que tinha uma vaca pra você jogar crossover parmalade cara mas eu acho que o jogo é lembrado por causa disso não peraí vaca vaca eu lembro era no Fighters Destiny não era? hã? eu só lembro de vaca vaca no Fighters Destiny cara eu só lembro de vaca do Diabo tinha tipo tinha os personagens das seções classificatórias e tipo você continuava correndo tinha um urso uma vaca vou fazer luta livre com uma vaca tal só lembro crossover de luta livre tinha o WCW versus NWO Revenge cara eu cheguei muito esse jogo no 64 graças a Deus eu nem sei que jogo é esse era muito bom esse jogo foi uma base que depois virou Death Jam no Play 2 antes de inventar essas merda de MMA era o que tinha cara era o que tinha era animal tudo bem que é luta combinada mas era da hora era muito mais divertido cara tacava cadeira agora bazuca outro jogo no 64 que tinha animal também aquele mês The Arcade se desloquear você jogava com uma galinha o projétil dela ela jogava fogo e a galo tá se for por isso só sabe que tinha atirador de vaca isso daí nossa é verdade calma vamos lá então vai crossovers que gostaríamos que existisse falem aí alguém cara o melhor crossover que eu gostaria que existisse que existe porque fizeram é o do Super Mario Bros com o que? com todos os jogos da Nintendo não sei se você já viu tem Flash você joga o Mario não lembro se é o 1 ou se é o 3 acho que é o 1 que você pode escolher se você quer jogar com o Mega Man com o Mario com o Contra é muito legal é é tipo News Grounds isso assim? é é tipo News Grounds aí tipo você vai começar o jogo você joga lá Super Mario acho que chama Super Mario crossover e você pode escolher tipo eu quero jogar a fase com o Contra com a Samus ou com o Zelda e aí você joga tipo é o Mario com o Link com o Zelda é o Link exatamente o cara montava o cavalo com o Zelda com o Zelda montava o o único personagem legal do Zelda é o Goron então é nada o Link o único crossover que eu realmente queria ver é tipo minha conta bancária é o dinheiro é que nem os caras falaram no Twitter hoje fazer um moba da turma da Mônica aí seria na hora aí ia vender é que nem o MMORPG do Pokémon né nossa bom tá cara um crossover que eu sempre sempre sonhei em jogar um dia pena que nunca vai sair mas seria um um crossover do Samurai Shadown com Soul Calibur na jogabilidade do Samurai Shadown e funcionaria eu imagino carisma demais carisma animal é jogabilidade 2D gráficos 3D tipo ou até 2Dzão mesmo tinha que ser 2D tinha que ser 2D nisso aí no 3D acho que ia ficar estranho Romaru contra o Nightmare ia ser legal e quantos jogos 3D tipo de luta funcionam bem é difícil um que funcione bem o Street Fighter 4 funciona bem eu tô falando gráfico 3D no caso ah não ah sim ok aí tudo bem até poderia até poderia ser bem modelado até aí a a SNK poderia aproveitar aqueles sprites lindos e maravilhosos que eles fizeram pra bosta do Samurai Shadown do 360 e botar num jogo que presta então cara outro também que é o clássico que todo mundo já quis e já fez na verdade o clássico jogo de Mugen que seria o Street Fighter versus Dragon Ball também seria um ótimo apesar do Goku poder apelar cara acho que só eu colocava pra lutar tipo meninas superpoderosas contra Popeye nossa ah mas isso eram os Mugen que não funcionavam assim puta que pariu era o Mugen que tinha Mugen funcionava pelo amor de Deus qual a referência não tinha o Mugen que funcionava não cara mas tinha muitos jogos que eram até bem programados quando os caras não colocavam tipo ah vamos colocar o máximo de personagem possível sei lá Goku tinha 14 Goku cada um de um tamanho uma hitbox diferente tá ligado um especial diferente a seleção de personagens era maior que o ecrã da tela do nego pois é que tipo você pate a página pra você escolher personagem aí não aí não rolava mas tem uns muito bem feitos cara muitos Mugen nem feitos eu tenho um crossover que eu sempre quis ver cara mas acho que é mais fácil juntar o palestino e o Zara e o Zara e o Zara Pokémon Pros Digimon nossa isso todo mundo queria acho que não funciona agora agora tem Mega Evolução também é vai dar na mesa pode incrementar Pokémon Orochi né agora tem mais Pokémon que ser humano né velho no mundo impossível ah não cara mas na verdade não dá pra contar mas você começa o Starter você sempre pega o Starter que você conhece e termina o jogo com ele level 98 e dois Pokémon level 12 né o resto e é vamos tocando Pokémon assim e tal os caras pararam de contar no mil é eu pelo menos parei de decorar no mil né no mil no mil loser ele quis dizer no mil Pokémon mil né não no milésimo Pokémon exatamente 151 exatamente 151 cara um crossover que eu queria era Sega Bass Fishing com Echo the Dolphin ia ser da hora o cara pescando veio o golfinho salvar o planeta não eu ia jogar com o pescador cara você podia jogar com o pescador ou com o golfinho né você tinha que pegar o golfinho e virar o barco do pescador jogo do Dreamcast que você criava uma larva como que era ai caramba eu lembro daquele que era os homens peixes era uma cara muito grande mesmo você cuidava de que não tem um estágio larva se desenvolvendo você podia fazer o crossover meter ele no crossover que ai você coloca no anzol nossa você puxa o peixe e o peixe tem uma cara de gente assim que coisa mas é assim pro Sonic já então também já que é coisa japonês né pro Sonic pra pescar ah então o pescador é o Sonic o Echo vira o barco ou se você jogar com o pescador você tem que pescar o golfinho né você vai saber que já tem isso só que não é com o Sonic é com o Big não e no SEGA Best Fishing a isca secreta é o Sonic né nossa porque é não sei é no SEGA Best Fishing quando você zera tudo lá ele libera a isca do Sonic ela tem o formato do Sonic que é uma fodona pra você pescar porque why not né é porque não pôr o Sonic em tudo que existe da SEGA boa vai lá diga lá que crossover você queria que existisse cara seria legal se eles pegassem e fizessem um crossover tipo não sei se vocês já leram aqueles crossovers da Marvel versus DC que a gente ou nem fala então como é que chama aquela série das HQs o Stergo teve a amalgama cara antigamente isso eles misturam né isso mistura o Batman o Wolverine e vira o Dark uma coisa assim é Garra das Trevas pra quem não tem pra quem não deu noção misturaram o Coringa com com dentes de sabre e saiu hiena saiu hiena é verdade nossa bem pensado na verdade bem pensado cara eu tenho eu tenho esse quadrinho dá desgosto cara o Arqueiro Verde e o Lanterna não Homem de Ferro e o Lanterna Verde se juntaram também eu não quero nem ver o Homem de Ferro e o Palmeirinho os caras aprendem a técnica de fusão do Dragon Ball e deu isso aí eles fizeram um flash dos universos e eles montaram um bíblico é tipo um universo paralelo isso em vez de pegar isso aí você pega os crossovers normais tem tipo o Super Homem versus o Homem-Aranha o Wolverine versus o Lobo e tal você coloca num jogo tipo Marvel Ultimate Alliance com todo mundo você joga com todo mundo mas faz um jogo bom não faz tipo Injustice eu gostei de Injustice não falei mal eu também eu tenho aqui eu tenho MK versus DC cala a minha boca ah não para o MK versus DC é boa a mesma coisa no modo histórico MK versus DC é melhor que Injustice é o lindo é o enredo o enredo do MK versus DC é genial genial o cara que fez aquela história sabia muito bem só o jogo que não vale um real também concorda é uma bosta mas sério o enredo do jogo é tão bom o cara que vale passar pela bosta da jogabilidade ah nem vale você sai socando os caras no ar e cair em outro cenário não desce ah tipo Injustice não em Injustice você só faz transição aí o boneco vai você não tem que apertar nada ah é verdade lá muda o nome é verdade não é um minigame de transição você não vai minigame quando o cara tá caindo isso mesmo não é um minigame só troca de quando você dá um soco muito forte como um Mortal Kombat quando você dá um gancho e troca de cenário então basicamente não tem tipo aperte x quadrado x x x opa você tomou menos dano não cara Injustice é o jogo mais sem emoção de luta que já existiu cara a única coisa que o Injustice valeu a pena ter a dublagem brasileira ponto não cara eu curti assim o Mortal Kombat não tão acelerado quanto o Mortal isso aí é isso aí é evidente porque os caras viram pô é a mesma coisa do Mortal Kombat o Mortal Kombat é mais rápido vamos tirar a velocidade pra ficar diferente não é só o Flash mas eu curti cara porque eu joguei DC vs Mortal Kombat cara vomitei eu sou fã de quadrinhos faz 3 dias faz 3 dias que o Omega e o Tio estavam em casa a gente se divertiu jogando Battle Fantasia pro Play 3 e Injustice nem entrou na playlist porque não é jogo legal Battle Fantasia é mais legal que Injustice só isso que eu falo enfim fale de crossovers cara que vocês queriam falem dos crossovers que vocês queriam que existissem pra gente é mais jogo que Tekken o Tio muda o nome do podcast porque eu acho que é o podcast os melhores que Tekken mas fale dos crossovers alguém quer falar mais algum crossovers que vocês queriam que existisse ou quer que eu termine já deu a hora eu só queria que mais crossovers daqueles que só ficam no Japão saíssem por aqui aí eu seria feliz eu queria Quizgate Quizgate em inglês pelo amor de Deus eu vou aprender japonês só pra jogar essa merda mas por aí que tá a galera da tradução a galera do pobre tá aí pra isso faz sugestão mas ninguém traduz essa merda essa palavra da sugestão dos caras peraí a sugestão do Daoli foi gêmeo é ó no gel né Brazos versus Brasileiras no gel com frota picando ai rapá porra aí vamos começar o primeiro round aí ó cara mas só puxando a adenda aí totalmente off topic você falou aí de tradução finalmente saiu a tradução do professor Leighton o primeiro jogo da série pro DS feita aí pela eu não lembro quem fez se foi o pobre mesmo mas foi um projeto que a gente começou no News Inside no fórum há uns tipo oito anos atrás pois é aí eu publiquei hoje a tradução que eu lembrei de vocês é foi uns faz uns oito anos que tipo saiu a gente começou e a gente viu que tinha uma galera que tava querendo fazer a tradução e como a gente meio que abandonou o projeto até no comecinho foi bem no começo a gente acabou doando tudo que a gente tinha pros caras lá de material e essa semana passada aí o cara mandou uma MPR pra mim falando ó saiu o jogo tal o trabalho aí de vocês que começaram então foi bem legal assim que finalmente saiu depois de um bom tempo lógico mas saiu ficou legal mas esse tipo de jogo é difícil de traduzir quando tem muito texto e tal eu não entendi é mais de algum tipo adventure assim que você tem que traduzir sem estragar o alguém me explica porque tipo eu estava no exílio e não estou sabendo disso cara isso aí foi na época antes de podcast até saiu a tradução do professor Layton pra DS pra português que o grupo fez ah do Brasil português brasileiro enfim vamos finalizar então o crossover que precisava Monkey Island Sam & Max o Fandango e todos os jogos de adventure Day of the Tentacle Day of the Tentacle Full Truttle e todos os adventures da LucasArts no Ultimate Adventure Challenge um jogo em 5 Blu-rays que devia lançar pra PC caramba cara você falou agora eu lembrei de mais um crossover acho que dá pra chamar assim mas um crossover adventure que eu joguei um tempo atrás e é muito foda e é o Sherlock Holmes versus Jack o Estripador porra aí não faz sentido quase tudo cara é bom demais é um dos melhores adventures que eu já joguei na minha vida sério pra que que é isso? PC? pra PC e tem também Sherlock Holmes The Awakened que seria tipo algo como Sherlock Holmes versus Cthulhu não e tem Sherlock Holmes versus Arsene Lupin cara em homenagem série desculpa cortar de novo mas série do 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 Sherlock Holmes que saiu pra PC recentemente é animal é muito bom agora pode falar ah tá não só em homenagem ao Wolver eu queria ver True Love versus Leisure Streets Larry cara ia ser porra mano você ia por um cara de 70 anos numa faculdade querendo comer todo mundo o Didi mocou né igualzinho a faculdade já é muito daí pro é igual cara você que tá no google digite Leisure Streets Larry e veja e pegue a foto do Didi e coloque e vai ter o DLC do Criança Esperança ter um amigo esse DLC é só do Japão né pra quem não sai nossa com certeza tá certo vamos lá então finalizar então chega no podcast vai na hora agora só no sempre o senhor suco de risada esse suco has been planned e tal né nossa na hora vai explodir de rir enfim vai vamos lá então finalizar nosso podcast News Inside aí falamos então sobre jogos sobre cross-operas né de personagens de jogos como de costume fazer aquele jabazinho de final de podcast sempre pra quem gostou se tá vendo o podcast News Inside pela primeira vez visite nosso blog www.newsinside.org entre lá na categoria podcast faça o download dos podcasts em arquivo mp3 aí pra vocês ouvirem onde vocês quiserem e se gostou quer assinar o podcast como sempre entre no blog cliquem no famoso chiclete verde lá do lado direito do blog tem um botãozinho lá com o número cliquem nele vocês vão pra página do feedburner lá vocês podem assinar o podcast via agregadores aí iTunes via outros agregadores também e por fim gostou quer mandar um e-mail mande um e-mail para podcast arroba newsinside.org mande sua sugestão mande sua crítica mande sua alegria coisas de e-mail mande alguém tomar no cu exatamente mande o seu salve aí para o podcast News Inside e é isso então ficamos por aqui vamos nos dispensar fale tchau senhor H Cuiabã cara crossover de News Inside patrocínio por favor olha só News Inside verso game vício sai morte tá certo por fim fale tchau aí senhor Gustavo Garcia over over então despedindo aí da galera vou me tornar mais frequente nos podes agora para ver se eu reverto a minha situação ali pior participante olha só agora que eu me formei na faculdade que eu tenho tempo livre de novo que eu tenho vida de novo posso participar dos podes olha só sem quebrar nenhuma pia por favor não uma foi bastante tá certo fale tchau senhor Dante Borges também alô galera Sam Fisher versus Solid Snake olha só fale tchau também senhor ômega zero Douglas Droglas Droglas fale tchau olá pessoal obrigado aí por ouvir o podcast como o tio falou mandem sugestões de coisas para a gente falar por aí com certeza e a gente se vê na próxima abraço falou e tchau então falou fala tchau senhor da óleo para finalizar aú revoir negada olha só tá falado então podcast News Inside fica por aqui daqui 15 dias temos outras edições então falou tchau 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 tchau